Sinto da verdade, para que eu viva a verdade, eu preciso ouvir o Senhor falar a verdade, andar com o Senhor e dizer a verdade. O Senhor precisa, andar com o Senhor e dizer a verdade. A coraça da justiça, a coraça protegia o corpo do soldado, do pescoço até a cintura. A parte mais importante do nosso corpo é o coração, e não o pecado abrete para o inimigo. Pai, preciso garantir o coração único e justo. A confissão e o perdão mediante a santa e preciosa de Cristo. O sapato é um evangelho, o sapato serve para afirmar, o sapato serve para estabelecer em nossos lados. Pai, o sapato é um evangelho, o Inká, o Inká, o Inká, o Inká, o Inká. O escudo da fé, o escudo é usado para proteger os soldados. Pai, lembre-se que Deus sempre será o nosso mundo Creia nele e que ele se fará Que não aconteça Acesse o que está bom Capacente serve para proteger A cabeça do cérebro Pai, muitas vezes o Espírito Quer atacar a alma Me ajude o que deve separar Para entrar em minha mente O que devo assistir na TV O Senhor Jesus é mais poderoso E o inimigo não pode vencer Quer você ser alguém Separado com os planos de Deus Vamos nos santificar dia após dia Para experimentar o inimigo Pai, eu preciso de Deus Espada do Espírito Pai, essa é a única espada Poderosa Para derrotar Satanás Eu agradeço a Deus E saber que por A luta contra o inimigo Pai, eu peço ao Senhor De mim sim A memorizar os discípulos E a palavra de Deus Hoje eles serão usados Contra Satanás Quando ele vier me atacar E com certeza A palavra o fará com Deus Eu quero ser um soldado Que seja em contato com o seu comandante Ele não age por conta própria Pai, me ajude a vencer as tentações todos os dias Aprendi que quando colocamos a armadura de Deus Que estamos em contato com o comandante Não seremos apanhados por Satanás E não seremos feridos por ele Pai, quero ser um soldado do exército de Deus E ter a vitória A palavra de Deus diz Orando em todo o tempo no Espírito Efésios, capítulo 6, versículo 18 Pai, preciso de você Amém